Olá, meus amigos! Está começando mais um programa da LFTV, o seu programa de sexualidade que acontece todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é sobre o desejo sexual. Isso mesmo! Fiquem ligados até o final do programa para vocês verem tudo o que eu vou falar sobre o desejo sexual. Desejo sexual. Todo mundo fala nos botiquins, nos corredores, nos banheiros, em qualquer lugar que você vá. Tem sempre alguém falando que tem ou que não tem desejo sexual ou que ele interfere ou não interfere na sua vida a dois ou a três. E você sabe dizer exatamente como funciona o desejo? Pois eu vou te falar. O desejo sexual é a primeira fase da resposta sexual humana, porque nós humanos, já foi estudado isso há 50 anos atrás, e vem sendo falado e refalado, e nós humanos temos uma resposta sexual. A sexualidade, ela pede uma continuidade, uma resposta. E quando a gente não está com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, bem ou preparado para dar essa resposta, pode acontecer algum tipo de disfunção. Então, o que é que acontece com pessoas que estão com pouco desejo sexual? Vamos lá! Vamos dividir em pessoas do sexo feminino, são as mulheres, e pessoas do sexo masculino, os homens. Então, vamos falar sobre o desejo sexual feminino, como ele se dá, o que é que acontece, porque, apesar de, tanto no homem quanto na mulher, existirem dois tipos, né? O excesso ou a falta do desejo, tanto um quanto o outro, também o estímulo é, vem através dos seus órgãos dos sentidos ou da sua imaginação. Então, apesar disso, quando você vai analisar, estudar a resposta sexual humana, a gente vai perceber diferenças entre o desejo masculino e o desejo feminino. Por isso, que eu estou fazendo essa diferenciação, para que você entenda de forma mais didática, como se dá o desejo sexual no homem e na mulher. Então, na mulher, a mulher, ela tem alguns fatores que podem interferir no desejo sexual. E eu vou dividir esses fatores em fatores orgânicos e psicológicos. Dentro dos fatores orgânicos, a gente ainda tem uma divisão, que seria os fatores orgânicos fisiológicos, ou seja, que está tudo bem, que acontece com todas as mulheres, não que elas estejam doentes, elas estão levando a vida delas normal, mas algo da fisiologia está mexendo. E, em geral, quando algo da fisiologia está interferindo no desejo, esse algo é da ordem dos hormônios, tá? E a parte patológica, né? Falei da fisiológica, os hormônios, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ampliar esse conceito. E dos patológicos, tá? Então, a parte orgânica patológica. E o que seria isso? Seriam as doenças, né? Então, a pessoa pode estar com alguma doença de fundo orgânico. Doenças crônicas, doenças degenerativas, doenças agudas, que interferem no desejo sexual. Então, vamos lá. E os psicológicos? Esse é a sua maioria. A maioria dos problemas que interferem no desejo sexual são de ordem psicológica. Exatamente. Começa com a ordem psicológica, uma disfunção, um problema emocional, um problema que está interferindo na sua qualidade de vida, no seu sono, no seu organismo como um todo, na sua mente. E ele é transferido, assim, esses problemas para o seu desejo sexual. Vamos citar, então, fatores fisiológicos, patológicos, da parte orgânica, e fatores psicológicos, da parte psicológica. Fisiológicos, uma mulher pode ter uma baixa, uma diminuição de desejo, por exemplo, durante o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um ciclo que dura mais ou menos 28 a 30 dias. A mulher começa o ciclo menstrual a partir da primeira menstruação, que a gente chama de menacme, que é a primeira que inaugura a menstruação, e vai até o climatério e a menopausa. Menopausa, pausa da menstruação. Durante esse ciclo mensal, que vai da adolescência até a menopausa, durante todo esse ciclo, os fatores hormonais estão interferindo na qualidade do desejo sexual da mulher. Algumas mais, outras menos. Por exemplo, quando é que interfere mais? Quando ela usa anticoncepcionais orais, principalmente os orais. Alguns outros anticoncepcionais, que não são orais, também interferem. Mas, em geral, os contraceptivos ou anticoncepcionais mais comumente conhecidos, interferem muito na qualidade do desejo sexual. Eles vão diminuir a sua receptividade a outros hormônios que são importantes no seu desejo sexual. Eles também vão aumentar a sua retenção hídrica. Então, você vai ficar sentindo mais ademaciada, mais pesada, mais difícil de você ter uma agilidade corporal para você se movimentar e ter desejo. Porque desejo é vida. Desejo vem de libido. E a libido é uma pulsão de vida. É um instinto de vida. Então, pede movimento, pede agilidade, pede novidade o tempo inteiro. E se você não está disposta, se você está uma pessoa que está cansada o tempo todo, está indisposta, você vai realmente ter uma deficiência no seu desejo sexual. Sem falar também que esses hormônios, os contraceptivos orais e também outros hormônios que a mulher pode estar tomando, por exemplo, para conseguir engravidar, se ela tem, por exemplo, uma endometriose ou um ovário policístico, esses hormônios que ela toma para corrigir problemas fisiológicos e patológicos da ordem do ciclo menstrual dela podem interferir na qualidade do desejo sexual. E os patológicos, Alcione? Bom, os patológicos, a gente pode citar N, desde a hipertensão arterial, cardiopatias, a diabetes, problemas vasculares, né? Varizes, varizes pélvicas, varizes nas pernas. A gente pode citar também problemas que são da ordem do sistema imunológico, né? Tem vários. problemas fibromialgias, a gente pode citar os problemas neurológicos. Imagine uma pessoa que tem um tumor cerebral ou uma vasculopatia que dá sempre dor de cabeça, enxaquecas. Ah, Alcione, então isso não é mito, não? Olha, tem o mito e tem o não mito, né? O mito é aquela coisa assim de você já não está bem e aí já vem aquela dorzinha de cabeça pela sua indisposição. E aí você usa aquela queixa da dor de cabeça para você já aproveitar e não ter relações sexuais. E o que não é mito é que você pode ter realmente algum problema, tanto de ordem oftalmológica, né? Um problema nazista, você pode ter também um problema que seja de ordem vascular cerebral que pode estar afetando a sua qualidade de vida, está causando para você dores, tá? E você pode também estar com um problema alimentar que está causando problemas intestinais, problemas intestinais afetam muito o desejo. Porque ao contrário do que se pensava antes, hoje a gente já sabe que no nosso intestino está sintetizando, o nosso intestino quando está saudável, ele sintetiza a maior parte de neurotransmissores importantes e que interferem na sua qualidade de vida, isso no seu desejo sexual. Então, falamos da parte fisiológica, com os hormônios, da parte patológica, com doenças, tanto crônicas quanto agudas. Doenças agudas também podem interferir. Imagina uma pessoa que está com uma crise de vesícula ou de apêndice, uma pessoa que caiu, que fraturou o membro, uma pessoa que está com um problema de ordem vascular que seja assim, agudo. Várias coisas podem acontecer agudas que não são crônicas, não são doenças crônicas, mas que interferem diretamente na sua qualidade de desejo. E as psicológicas, Alcione, essa é a maioria. Olha, gente, que eu já falei de várias coisas fisiológicas e patológicas e agora a psicológica é a maioria. Porque a mulher, diferentemente do homem, ela tem um ciclo de desejo que é circular. Então, não necessariamente linear como no homem, que ele tem um estímulo, um desejo espontâneo e desse desejo espontâneo que ele recebe com uma carga, digamos, de hormônio testosterona que ele recebe pelo sangue, né? Aquele injeção de hormônio que ele tem naturalmente, isso vai levar ele a pensar em sexo e vai fazer com que ele fique com desejo de ter, de praticar sexo e aí vai fazer com que ele se excite, excitação no homem em geral, ereção peniana, tá? É o pênis ficar duro, ereto, e isso vai fazer com que ele busque a resolução desse desejo através da prática sexual. Diferentemente do homem, a mulher, ela tem um desejo que a resposta dele é circular. E como é isso, circular, o senhor, não necessariamente ele vem com o desejo espontâneo. Ah, puf! Tô aqui e de repente me deu vontade de praticar sexo. Não. Isso, o que acontece com os homens e na mulher, acontece bem mais raramente, tá? O desejo da mulher, ele em geral é circular porque ele precisa de um estímulo, precisa ser estimulado, a mulher precisa estar se sentindo bem, ela precisa estar se sentindo bem com ela mesma, ela precisa estar se sentindo confortável com o corpo dela, com o ambiente, o ambiente muito importante interfere totalmente no desejo, então se ela tá morando num lugar que ela não gosta, se ela trabalha num lugar que ela não curte, se dentro da casa dela as pessoas que ela convive são pessoas que causam problemas pra ela, se o relacionamento não tá bem, principalmente o afetivo com o companheiro, se os filhos não estão bem na escola ou se tá dando problemas, ela vai naturalmente começar a perder o desejo sexual, isso é muito comum. Pessoas que não estão felizes na vida, não estão satisfeitas, a primeira coisa que derruba é o desejo sexual, o desejo é um termômetro pra saber se você está bem ou se você não está bem. A pessoa que não está tendo desejo sexual, o desejo mesmo, não é aquele provocado porque você está tomando um hormônio, eu estou falando do desejo mesmo, o desejo natural, a pessoa que não está tendo um desejo sexual já sinaliza que ela não está muito bem com ela mesma e com o ambiente e com as pessoas. E aí, meus amigos, minhas amigas, a melhor coisa que você tem que fazer é buscar entender através de uma terapia ou uma terapia sexual ou uma terapia convencional o que é que está acontecendo na minha vida nesse momento que está prejudicando o meu desejo porque você, a partir de hoje, já sabe que desejo é libido e é impulso de vida. Quando a gente perde o desejo, a gente está perdendo esse impulso de vida, a gente está mais conectado com a tristeza, com a melancolia, com a dor, com a chateação, com a agressividade e não com a vida, com a felicidade, com a alegria, com o prazer, principalmente, porque o desejo está totalmente ligado à felicidade, à alegria e ao prazer. Fique ligado porque nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre o desejo que você deve, pode fazer para melhorar essa qualidade do seu desejo sexual e também o desejo masculino. Um beijo e até o nosso próximo programa e aproveite, deixe seu comentário, acesse as nossas redes sociais para você saber tudo o que você precisa saber nos vídeos anteriores ou você sugerir também temas interessantes para a gente. Estamos sempre com temas novos, porém, você também faz parte da nossa comunidade e você é importantíssima. Sua opinião é muito importante para nós. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.